O Marconi Se acaba de eliminar o Rogério está grande Está queimado Ele não subiu do carro do Pompombeiro ainda Não subiu do carro do Pompombeiro ainda Pilate continua vendo o jogo Vamos e vamos Gigante mano aqui E esse é o cara né O short vai jogar Na outra mesa Nós temos ainda Acho que está mais que nunca Pompombeiro 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 E o Bernardo Ainda continuamos Estamos com 11 jogadores E lembramos que a mesa final É com 9 jogadores